Fala, pessoal! Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês um caso muito recente que aconteceu em 2021. É um caso que chamou muito a atenção na Inglaterra, em Londres principalmente, e também alguns de vocês me pediram para comentar sobre esse caso, e eu classifico ele como um caso muito revoltante. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, como é o de hoje, casos criminais que ainda são mistério, convido você a se inscrever aqui no canal, todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, isso é muito importante, e também ativa o sininho de notificações. Então bora, vem comigo, que hoje nós vamos conhecer o caso Sarah Everard. Sarah Everard nasceu em junho de 1987 em Surrey, na Inglaterra. Ela cresceu na cidade de York e, quando mais velha, fez ensino superior de geografia humana em Durham University, em 2005 a 2008. Em 2021, a jovem estava com 33 anos e morava em Bristol Hill, localizado no sul de Londres. Nessa época de sua vida, ela trabalhava como executiva de marketing para uma agência digital de mídia. No dia 3 de março de 2021, perto das 9 horas da noite, Sarah voltou a pé da casa de um amigo, localizada em Clapham. Em seu trajeto, ela foi filmada por algumas câmeras de segurança e também falou com seu namorado pelo telefone. Para ela chegar até em casa, levaria em torno de 50 minutos. Mesmo estando frio, ela preferiu fazer o trajeto a pé e optando por ruas bem iluminadas. Mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho e ela parou de se comunicar com o namorado e ela não voltou para casa. Sarah não mandou mensagem para sua amiga, também não falou mais com o namorado e não compareceu a uma reunião que tinha na manhã seguinte. Com certeza, alguma coisa estava errada e a polícia foi avisada. A polícia inicia as investigações, mas eles infelizmente acreditam que alguma coisa muito ruim aconteceu com ela. Pois as horas passaram e nada foi encontrado, nem uma pista. No dia 6 de março, a polícia metropolitana diz estar cada vez mais preocupada com o desaparecimento de Sarah. Sua família diz que esse comportamento dela é completamente estranho e ela com certeza não faria isso. Ela jamais deixaria de se comunicar com seus familiares. Sempre que ela fazia alguma coisa, ela contava para eles. Então isso não fazia muito sentido e a família dela também estava muito preocupada porque acreditaram que alguma coisa aconteceu naquela noite. A polícia, investigando as câmeras de segurança da cidade, viram que a Sarah falou com um policial antes de desaparecer. A investigação é entregue ao comando especializado em crimes da Scotland Yard devido à natureza complexa da investigação. No dia 8 de março, o caso de Sarah ainda era tratado como um desaparecimento e todos estavam fazendo o possível para encontrá-la. Mais de 120 ligações do público foram feitas e mais de 750 casas visitadas em busca de alguma pista. Através das imagens da câmera de segurança, a polícia chega até um homem que é considerado o principal suspeito do caso. Wayne Kanzings, um policial de 48 anos. No dia 9 de março, a polícia vai até a sua casa e mostra uma foto de Sarah para ele. O homem diz que nunca viu essa moça que não a conhece, não viu ela naquela noite e também ele diz que apenas sabe do que aconteceu com ela através dos noticiários. Mas a polícia não acredita muito nisso e eles também descobrem que o Wayne apagou algumas coisas do celular antes da polícia chegar na sua casa e isso, é claro, era muito suspeito. Parecia que ele estava, tipo, escondendo alguma coisa e a polícia ficou bem atenta a todos esses detalhes. Então a polícia pressionou ele mais um pouco até que ele contou, ele deu a sua primeira versão do que aconteceu naquela noite e ele disse que ele foi obrigado a sequestrar a Sarah naquela noite por causa de uma gangue do leste europeu que obrigou ele a fazer tudo isso, esse sequestro e tudo mais. Mas é claro que a polícia não acreditou nem um pouco nessa sua versão. No dia seguinte, a Scotland Yard confirma que um policial em serviço foi preso por suspeito de assassinato no caso de Sarah Everard. No mesmo dia, 10 de março, às 4h20, a polícia fez buscas na área de Rhodes Hole e encontrou restos humanos em uma grande bolsa a aproximadamente 100 metros de um terreno que era de Wayne Cousins. A polícia de Dover também vasculhou o local de uma antiga oficina mecânica anteriormente propriedade da família Cousins, mas não encontraram nada nesse momento. Wayne bateu sua cabeça de propósito em um vaso sanitário antes de uma entrevista formal com a polícia e precisou ser levado para o hospital. Ele fez isso de forma proposital para que não precisasse dar entrevista para ninguém. Ele se recusou a responder qualquer pergunta depois sobre o caso. O escritório independente de conduta policial inicia uma investigação sobre um relatório anterior de exposição indecente de Wayne que foi tratado de forma inadequada. Dois dias depois dos testos mortais encontrados, foram confirmados como sendo de Sarah através dos registros odontológicos. Wayne é acusado de assassinato e sequestro e é levado ao hospital novamente por tratar um novo ferimento em sua cabeça. O caso chamou muita atenção da população e deixou todos chocados. A polícia de Londres alertou contra a realização de uma vigília em Clapham, um parque perto de onde Sarah foi vista pela última vez, porque isso violaria as restrições do Covid-19, lembrando que nesse momento tinha uma grande onda de Covid, então foi por isso que a polícia não quis. Mas as pessoas não aceitaram muito bem isso. Os organizadores cancelaram, mas outro grupo seguiu em frente com uma vigília, que foi posteriormente interrompida pela polícia. Policiais foram filmados detendo e algemando várias mulheres, provocando uma enxurrada de críticas por seus métodos, até o próprio prefeito de Londres foi contra as ações dos policiais naquela noite. A partir desse momento, começam as manifestações por causa de tudo o que aconteceu. Muitos acreditam que havia manipulação das autoridades. Alguns manifestantes também pedem que o polêmico projeto de lei conhecido por Policy, Crime, Sentence and Kurtz Bill seja descartado. Dois dias depois, a polícia concentrou uma operação de busca em torno do The Rope Rock. Eles isolaram aproximadamente 2,5 quilômetros da cidade. No dia 16 de março, a polícia continuou a vasculhar a floresta em Kent e mergulhadores da polícia procuraram pelo celular de Sarah, que não tinha sido encontrado. Depois de alguns meses, a autópsia concluiu que a causa da morte de Sarah foi por asfixia. No dia 8 de junho, Wayne se declarou culpado de sequestro e abuso sexual e admitiu a responsabilidade pela morte de Sarah. Na pendência dos relatórios médicos sobre sua saúde mental no momento da morte de Sarah, ele não entrou com um apelo pela acusação de assassinato. Foi relatado que ele havia alugado um carro e comprado um rolo de filme adesivo forte o suficiente para segurar tapetes dias antes do assassinato. Ele e a vítima eram completos estranhos e eram desconhecidos um do outro antes do seu sequestro. Então, ele não planejou, ele não a conhecia e ele não planejou atacar ela naquela noite. Após a audiência de custódia, foi relatado que a polícia de Kent havia recebido um relatório em 2015 de um homem em um carro em Dover, nu da cintura para baixo e acredita-se que pode haver informações suficientes registradas no sistema policial de Kent para identificar o homem como Wayne Consens, que era um policial em serviço na época. A polícia conseguiu traçar uma linha do tempo e descobriu tudo o que aconteceu antes e depois do assassinato de Sarah. No dia 28 de fevereiro de 2021, Wayne alugou um carro branco de uma empresa de aluguel de veículos em Dover. Na manhã do dia 3 de março, ele completou um turno de 12 horas na Embaixada dos Estados Unidos, em Londres, antes de viajar para Kent para pegar o carro alugado. Às nove e meia daquela noite, Wayne viu Sarah caminhando sozinha na rua e a algemou e alegou que ela estava violando as diretrizes por causa do covid que estava em alta. Durante o encontro dos dois, eles foram capturados pelas câmeras de segurança, sendo que ela foi vista falando com ele ao lado do carro alugado. Ele a colocou no carro e dirigiu até Kent. A polícia depois conseguiu rastrear a rota do carro. Às 11h43, Wayne e Sarah estavam em Dover e ele a colocou em seu carro pessoal. Entre 11h53 e meia-noite e 57h do dia 4 de março, o celular de Wayne se conectou a torres na área de Silbersworld e acredita-se que foi nesse momento em que ele abusou dela sexualmente. Às 12h34, ele comprou bebidas em um posto de gasolina em Dover. Acredita-se que ele estrangulou Sarah usando seu cinto da polícia em algum momento antes disso. Wayne então dirigiu para Rhodes Road, onde seu carro foi capturado pelas câmeras de segurança na área entre 13h22 e 6h32 da manhã, antes de voltar para Dover e voltar ao seu carro alugado antes de devolvê-lo às 8h26 daquela manhã. Depois que o Wayne devolveu o carro alugado, ele dirigiu seu carro pessoal para Sandwich e descartou o celular de Sarah em um dos cursos da Água da Cidade, às 9h21 daquela manhã. Nos dias seguintes ao assassinato, ele disse que estava muito estressado e que não queria mais ficar com as suas armas, então ele contou aos seus amigos que estava passando por um estresse por causa do trabalho e ele preferiu não utilizar mais as suas armas. No dia 5 de março, ele comprou e encheu um container de gasolina e um posto de gasolina e dirigiu para Rhodes Road e queimou o corpo de Sarah dentro de uma geladeira. Na parte da tarde, ele comprou duas grandes sacolas e descartou os restos mortais de Sarah em um lago. Em 8 de março, ele disse que estava doente por causa do seu trabalho e entregou sua arma e algemas. A escolha da vítima do Wayne foi aleatória, mas o ataque foi planejado. Depois que ele cumpriu seu turno de 12 horas, ele caçou uma jovem solitária para sequestrar e abusar dela sexualmente. Então, infelizmente, a Sarah cruzou no seu caminho e ele a agrediu. Ele já tinha a ideia de cometer um crime naquela noite, mas não específico seria com ela, até porque eles não se conheciam. Então, foi um azar muito grande dela e de qualquer outra mulher que passasse por ele naquela noite, provavelmente seria agredida, sequestrada, abusada sexualmente e, por fim, morta por ele. O tribunal ouviu que o Wayne usou o conhecimento que adquiriu ao trabalhar nas patrulhas do Covid em janeiro e o seu cartão de mandado emitido pela polícia metropolitana para enganar sua vítima sobre o pretexto de uma prisão falsa por violar as diretrizes do coronavírus. Então, ele mostrou para Sarah o seu documento de identificação mostrando que era policial. Então, ele usou a sua autoridade que ele tinha como policial para cometer um crime. O sequestro foi testemunhado por um casal que passava em um carro, mas eles acreditaram ter visto um policial disfarçado realizando uma prisão de certo ali, de alguém que tinha cometido algum delito, alguma coisa. Então, eles não se meteram, não falaram com ninguém e acharam que aquilo era normal. Todo o sequestro levou menos de cinco minutos. Dias depois de matar Sarah, Wayne levou seus filhos e sua esposa em uma viagem para a mata onde ele havia queimado o corpo da vítima. A audiência começou no dia 29 de setembro, após relatórios médicos e psiquiátricos. O advogado de defesa de Wayne pediu que considerasse a imposição de uma sentença de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional quando ele estivesse com 80 anos. Em 30 de setembro, Wayne foi condenado à prisão perpétua. O juiz justificou a severidade da punição, dizendo que o uso de Wayne de sua posição como policial para deter Sarah foi o fator vital que deixou esse caso ainda mais grave. Em 27 de outubro, foi relatado que Wayne estava solicitando um recurso contra sua sentença. Qualquer decisão do Tribunal de Apelação sobre ouvir o caso não era esperado por meses. Em março de 2022, Wayne foi ainda acusado de quatro acusações de exposição indecente relacionadas a supostos incidentes em janeiro e fevereiro de 2021. Ele deve comparecer ao tribunal em abril de 2022. O caso desencadeou um amplo debate sobre a segurança das mulheres e a violência contra as mulheres no Reino Unido. Após o assassinato, o governo britânico reabriu sua consulta pública sobre sua estratégia de violência contra as mulheres e meninas, recebendo mais de 160 mil respostas em duas semanas. Algumas ativistas femininas argumentaram que nada mudou depois do assassinato. Muitos compartilharam suas próprias experiências de assédio nas ruas ou no transporte público e exigiram mais proteção. Outras compartilharam dicas sobre como as mulheres poderiam se proteger. Wayne Consens nasceu em Dover, em 1972. No momento do crime, ele servia na polícia metropolitana. Ele ingressou na polícia metropolitana pela Polícia Nuclear Civil. Em setembro de 2018 e em fevereiro de 2020, foi designado para o ramo de Proteção Parlamentar e Diplomática, a divisão responsável pela proteção de instalações governamentais e diplomáticas. Wayne não passou por uma verificação aprimorada como parte do seu recrutamento, nem passou pelo período de experiência obrigatório de dois anos antes de ingressar na Proteção Parlamentar e Diplomática. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, acho que o que mais chama a atenção é que o assassino, nesse caso, era um policial que até então é uma autoridade que está aqui para nos proteger e tudo mais, mas com certeza não foi isso que aconteceu naquela noite. A gente vê que o comportamento dele, que ele já foi planejando fazer, cometer um crime tão brutal naquela noite, escolher uma vítima e infelizmente foi a Sarah que aconteceu tudo isso depois. O caso chamou muita atenção em Londres, como eu falei para vocês, e a questão da segurança das mulheres em ruas, transportes não é só na Inglaterra, não é só em Londres e é no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil. A gente sabe como isso acontece, infelizmente faz muito parte do nosso dia, só quem é mulher sabe o quão é difícil caminhar de noite na rua, então a gente sempre evita isso e foi o que a Sarah fez naquela noite, ela até tentou andar por ruas iluminadas, mas ela não pôde fazer muita coisa porque o Wayne era um policial, então eu acredito que ela não quis assim, ela aceitou aquilo, né? Ele foi, ele chegou, ele mostrou, ele era uma autoridade, então ela aceitou, ela fez aquilo que ele pedia, talvez se fosse uma outra pessoa, ela gritasse, tentasse fugir, mas acho que ela nunca imaginou que um policial seria capaz de fazer isso, porque a gente tem a ideia de que eles estão aqui para nos proteger, e isso é verdade, a maioria está aqui para nos proteger, mas infelizmente, como em qualquer outra profissão, existem as pessoas ruins, as pessoas más, que têm péssimas intenções. Então esse foi um caso muito pedido aqui por vocês, acho que é um caso bem importante da gente falar, porque é algo que acontece muito. Eu também já trouxe um vídeo mais antigo para vocês, lá da década de 80, se eu não me engano, que aconteceu a mesma coisa, deixo de dica para vocês, se vocês não assistiram esse ainda. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal, durmam bem e até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho